Gente, vamos pra região do Batel aqui em Curitiba? O bicho pegou, rapaz! Teve um grave acidente com dois veículos na esquina da Avenida Batel com a Rua Ângelo Sampaio. Meu Deus do céu, um dos pontos mais movimentados dessa cidade. Não importa o horário do dia. Deixa eu conversar com a Adriana Lopes, porque é o seguinte... O companheiro de uma das pessoas feridas ali no local, Odri, tava revoltado com o acidente, queria discutir e queria confusão. Você tá exatamente nesse cruzamento agora. O que é que houve por aí durante a noite? Bom dia, minha amiga. Seja bem-vinda nessa segunda-feira. Oi, Riva. Bom dia pra você, bom dia a todos. Uma excelente semana, Riva. Aconteceu que no último sábado, por volta das 11h55 da noite, duas mulheres acabaram batendo aqui no cruzamento da Avenida Batel com a Rua Ângelo Sampaio. Como você disse, Riva, região que fica assim muito movimentada, principalmente aos finais de semana, porque quem é daqui sabe que o Batel, essa rua especificamente, é cercada de bares e restaurantes. Então o acidente foi naquele poste ali, Riva, onde o Sebastião Mioto vai mostrar agora pra gente. As mulheres acabaram batendo aqui nesse cruzamento. Uma delas, a que dirigia o Picanto, teve que ser resgatada pelo corpo de bombeiros, pelo porta-malas do veículo, porque ali pela parte da frente não ia ser possível fazer a remoção dessa jovem. A outra moça, que dirigiu um Onyx branco, teve alguns ferimentos e ela teria quebrado uma das pernas e a outra perna dela também ficou um pouco machucada. Ela foi levada pelo corpo de bombeiros até o Hospital Cajuru e não corre risco de morte. Já o marido da motorista que dirigia esse Picanto, ela não teve ferimentos graves também, está fora de perigo. O marido dela, sim, parece que teria ficado bastante alterado ali na ocasião e teria tumultuado um pouquinho o atendimento do corpo de bombeiros. Agora, o porquê? A gente não sabe. Hoje, movimento tranquilo agora, nas primeiras horas do dia aqui nessa região, nesse cruzamento, a Avenida Batel fica cheia de gente durante o final de semana, o pessoal sai pra curtir e em algumas ocasiões acabam acontecendo alguns acidentes aqui no local. Notícia mais importante é que elas estão fora de perigo, né, Riva? Estão fora de perigo, mas, gente, é uma região boêmia da cidade, ainda mais no sábado à noite. É uma região de muitos bares, de muitas baladas e tudo mais. Olha o tanto de movimento lá durante a noite na Avenida do Batel. Acaba dando confusão e não adianta chegar bravo, discutindo, xingando, batendo. Nessa hora faz o socorro, deixa ver quem errou e quem errou paga. É assim que funciona o negócio. Quem errou tem que pagar, não tem que discutir, não tem que brigar. E ponto final, né? Nessa hora, presta atenção no socorro. Que paulada, hein? Essa hora é extremamente movimentada, né? É o dia inteirinho. Não tem horário aí.